Alô, meu Coelho Neto querido, meu Coelho Neto amado. Quero aqui agradecer a cada um de vocês que fizeram história no último domingo. E olha onde eu já estou. Já estou aqui no bairro Subestação, aqui na rua Doracy Paixão, acompanhando os trabalhos de asfaltamento, pavimentação asfáltica, porque aqui o trabalho não para. Quero convidar vocês para acompanhar esse trabalho aqui de recapiamento asfáltico dessa importante via aqui do bairro Subestação. Vamos lá, me acompanha. Valeu, Rosalto, tá bom? Prefeitão aí que você está na rua. Graças a Deus, né? Bom dia, tudo bem? Obrigado, meu amor. Obrigado de coração, viu? Botei lá no ontem. Opa, obrigado. Obrigado pela confiança, viu? Pô, meu amor, graças a Deus nós estamos... Que bom, que é a vitória. Eu saímos daquele dia, essa sabedoria que está fazendo asfáginas. Muito obrigada. Muito obrigada. E nós vamos seguir trabalhando. Muita coisa boida vai chegar para a nossa cidade, viu? Nós vamos seguir a justa. Meu parabéns. Obrigado, meu amor, de coração. Obrigado.